O que falar desses pestes? Motivo de meus cabelos brancos. O Academy começou mais ou menos no meio de 2017. A gente viu que precisava de fato os jogadores novos no cenário se preparar para o futuro. E com isso a gente começou a estudar um pouco nomes e tudo mais. Eram os meninos que tinham muita mecânica, você via que tinha um futuro. Só que era selecionado pelo elo, pelo ranking, não tinha uma filosofia mesmo. Passar por um teste psicológico, enfim. Simplesmente pegavam os meninos que eram melhores na solo queue e convidavam ele para o time. E foi muito bacana poder ter de perto os meninos lá. A gente estava na gaming house antiga ainda e eles ficavam em uma sala de lareira, onde era a casa velha. Então eles não tinham divisão de porta nem nada do time principal. Então ficava o time principal na sala de cima e o time Academy na sala de baixo. Era a estrutura que a gente tinha, não tinha muito o que fazer. Então quando os meninos da principal estavam treinando, os caras da Academy não podiam treinar porque faziam barulho. E aí os outros ficaram reclamando e viram essa guerra de barulho e tal. Quando a gente fez o projeto da Academy, tinha muita coisa que eu trazia do esporte tradicional. E lá, depois de um ano na rede, a gente tendo caído, eu comecei a entender que era muito parecido com o esporte tradicional. E eu sei que tinha certeza que a Academy era a peça-chave para a gente conseguir alguma coisa. Cara, eu cheguei na Red por meio de um convite do Lep, na época que era do time principal da Red. Veio junto com o Avenger. Se eu não me engano, ele tinha 15 anos. Ele não tinha nem idade para jogar o Academy ou o circuitinho, o circuitão. Eu lembro que quando chegou lá, ele ainda estava indo para a escola. Vicenzo, que era o manager na época, ficava doido com ele, porque tinha que acordar ele, ele demorava para acordar. E lembro que teve uma vez que o Vicenzo ficou muito puto com ele, porque ele acordou para ele ir para a escola. Ele foi, deu, sei lá, uma hora. O Vicenzo teve que levantar de novo para atender a porta aerobigo, porque ele tinha ido de chinelo para a escola. Ele não podia entrar de chinelo. A Red estava com o plano de fazer uma equipe de 10 jogadores para ter um time B e meio que treinar entre si, assim, e se desenvolver tendo isso como base. E eles viram que eu era o top laner mais bem colocado. Na época, alguns jogadores estavam se aposentando, o Milo não tinha tanto top laner bom para se buscar no cenário. E eles me chamaram e me deram a oportunidade. Muito extrovertido, sempre brincando com tudo, sempre conversando com todo mundo. Ele, como pessoa, assim, como jogador, é indiscutível, é um dos melhores da posição dele aqui no Brasil, com certeza. Para tentar finalizar agora, achar todo mundo no meio do caminho, vai segurando a Stacy, está bom, que o jogo é garantido. Agora nós vamos jogar e ainda vai continuar, tem um tempo na jogada. Garantiram mais eliminação. Olha o ex chegando, olha o ex chegando e vai chegar! É Quadra! Que o ex! Red Caddy! A XH na Red foi um pouco depois de eu spamar muita solo queue, eu comecei jogando solo queue até pegar top 1. E ele era assim, onde todo mundo colocava todas as fichas, porque, se eu não me engano, ele era top 1, top 2 e top 3 na solo queue. Ele fez 3 contas e ele jogava num notebook. Cara, o Avenger é um fato muito engraçado, porque eu sempre gostei, era escancarado a minha preferência por ele e de todos os outros da Academy. Eu sempre tive um carinho muito especial por ele. E da mesma forma que teve com o Gigo, ele também teve lá da adolescência, a gente trouxe a mãe dele de Maringá pra conhecer a Gaming House na época, pra convencer ela a deixar o menino vinho. E aí teve um vídeo do BRTT que me deu muita visualização. Nesse vídeo, fiquei bem conhecido assim no cenário. E aí eu tive a proposta de vários times, entre eles era a Red e eu preferi ficar com a Red. Ele sempre, quando eu chego pra perguntar como que tá indo os treinos, né, quando eu não assisti, alguma coisa assim, sempre ele fala, ah, levamos um pau. Sempre é 5x0 pros caras, não sei o quê. Não, os caras lá são muito bons, não vai dar pra gente. Mas sempre nesse tom, né, de ironia. Ele e o Jojo, principalmente. A gente chegou nos playoffs, ele não tava performando bem, né, agora nesse split no CBLOL. E ele aceitou numa boa de entrar o Gravitar no time, recebeu de braços abertos. E o tempo inteiro, sempre. Ele ficou junto com a gente ali, ajudando, elevando a moral do time, treinando, dando toque pra um, pra outro. Vem assistindo os jogos e falando, durante os jogos, entre os jogos. Ele vê, ó, fulano tá fazendo isso, ó, fica ligado naquilo, faz tal coisa. Não, você tá jogando bem, você tá jogando mal, meu, presta atenção nisso. Tem um futuro muito brilhante pela frente, ele agrega bastante pro time e é isso. Chega pra aqui o Jojo e o Titã. E agora, pra onde vai o Truflux? Pra onde vai a Miners? O Avengers já pega o abate pra cima do drop e cai o equalizador. Mas não é efetivo. Double kill na mão da Kali pra buscar o triple. O Avenger ainda é louco. Minha chegada na Red foi pela primeira Red Academy, que teve uma peneira, né, que você tinha que preencher um formulário, era a primeira etapa. E nesse formulário eu não passei, tinha uma pergunta, tipo, por que você acha que devemos escolher você? E aí eu não sou fã desse tipo de pergunta, respondi de qualquer jeito. Mas na hora da seletiva dos junglers jogarem um contra os outros, um jungler subiu pro circuitão lá, que tava na seletiva, e eles tiveram que chamar outro. E aí fui eu. E aí eu passei jogando contra os outros junglers. Ele tava na Academy, no primeiro time que a gente fez, né, com o Rigo e o Avenger. E eu vi ali o Aegis comunicando, falando, e brigando, e discutindo, e sabe, já querendo coordenar o time e tal. Isso eu tô falando no começo de 2018. Lembra que eu falei pro Radini? Que ele não gostava do Aegis. E eu falei, pô, mas olha, ele parece ser, pô, ele é líder, né, ele fala, ele... Eu falei, ah, mas é o mínimo, né, da posição dele, ele é jungle, ele tem que fazer isso. Só faltava não fazer isso também, né. Não foi disso que eu não... Gente, tipo, se o seu carry não acha que ganha fight, ele precisa do item, não tem o que tu fazer. Sim. Olha, olha, eu já disse, você sabe que não dá pra ganhar fight. No fundo, tu sabe que não dá pra ganhar fight. Ele, com certeza, foi um jogador que eu nunca acreditei. De todos ali da Academy, eu sempre falei, mano, moleque todo desengonçado, emo ali, cabelo todo introvertido, sem postura. Falei, cara, como que esse moleque vai ser o melhor jogador de League of Legends do Brasil? E foi. Não costumava confiar muito em mim no começo. A rede de Academy que a gente montou, sinceramente, é bem fraquinha lá, que foi montada, a primeira. E aí, acho que ele achou que nenhum era promissor. E os únicos que eram eram o Giggle e o Avenger, né, que foram selecionados fora da peneira. Até que quando o Coelho assumiu, ele falou, o Aizé é muito bom, o Aizé é muito bom, o Aizé é muito bom. E eu sempre, meu, dava um jeito, não, enrolava. E aí, ficou nisso até, acho que até o circuito que eu joguei no lugar do Revolta. Eu entrei no lugar do Revolta, que o Coelho tentava sempre convencer ele que eu tinha algum potencial. Aí, quando eu entrei no lugar do Revolta lá, que nem ele queria que eu entrasse totalmente assim. Aí, quando eu entrei, ele falou para o Coelho que demorou para acreditar em mim e que eu era bom. Aí, ele me deu a chance de ser titular no outro split. E o Panj vai chegando junto lá. Badeira Solar é utilizada. Atordoamento pegou. Ele rapidamente já purifica. Vai sendo vivo, mas está sem vida alguma. Tem que tomar cuidado. Arremessa a lua. Ainda consegue eliminação em cima do Panj. Boa chegada do Aedis. Depois de tudo isso, hoje ele se consagra, sem dúvida, como o melhor jogador de League of Legends do Brasil. Ele vai disputar o prêmio CBLOL, vai disputar... Eu acho que em todas as categorias que ele puder aparecer, ele vai ganhar. Só que de todos, ele é o mais comprometido, assim que eu vejo. Não que os outros não sejam, mas ele é quem puxa o comprometimento de todo mundo. Porque ele é quem mais cobra, ele é realmente o líder. Obrigado. Eu só tenho para falar isso para ele, porque ele sabe. Eu fico enchendo o saco dele pra caramba. Obrigado por me fazer estar errado. O cara é bom. E novo. Não, vai passar. Conectão da Sônica. Robô! Robô! O Barão! O Eges mitológico! A história dele eu acho que é muito legal, porque ele assistiu na cidade dele, afinal, a Red sendo campeã. E três anos depois, ele estava defendendo a Red numa final de CBLOL. Então, acho que só isso já quer dizer muito, né? Foi bem bacana estar assistindo aquela final. Era uma experiência que eu queria ter, porque eu já tinha um pezinho para o competitivo. Eu já tinha um pezinho porque eu já jogava para uma equipe que era lá de Pernambuco e tal, mas era só um hobby, digamos assim. Eu cursava a faculdade à medida que eu jogava, né? Precisava de uma amostra do que era ser pro player. E aí eu acabei descobrindo que ia até a final, em Recife. E aí foi eu e mais dois amigos, cara. A gente só foi no local, foi no centro de convenções e assistiu. Mas assistiu o Kade contra a Red. Eu não estava torcendo para nenhuma equipe. Não vou mentir. Não estava torcendo para a Red, não estava torcendo para a Kade. Só queria um espetáculo de cinco jogos. Acabou sendo um 3x0 sincero da Red. Mas foi um marco, aquele tapa na cara, só para dizer, cara, é isso que você precisa, é isso que eu quero. O Aedes pedia muito para trazer ele. Ele estava na Pernambuco e tal, não sei o que. E a gente acabou conseguindo trazer. E o Aedes falou, não, traz ele, traz ele, traz ele, que a gente vai ganhar tudo, não sei o que, num circuitinho, circuitão. E a gente trouxe. E, cara, foi uma surpresa muito grande. Ele veio da Pernambuco em 2019. Acho que o Aedes aqui ficou enchendo o saco nosso para trazer ele. Ele falou, não, com greve a gente garante, a gente consegue, faz, acontece. E o que o Radinho, quando foi negociar, falou o nome dele errado ainda, né? E eles ficaram putos com ele. Falou, assim o cara não vai vir, para você não falar nem o nome dele direito e tal. Eu esperava, né? Tipo, uma recepção muito calorosa, porque eu já conversava muito com a Aedes. Eu tinha muita proximidade com ele. Eu era muito amigo do Giggle também. Conheço eles desde o primeiro time online que a gente jogou há, sei lá, uns 4 anos atrás. Foi bem bacana também, porque eu acreditava que a Red ia ser meu futuro. Saí da PEN Academy que eu tenho ainda muito carinho, por todo mundo da PEN, por todo mundo e tudo mais. Mas sabia que a Red ia ser a minha carreira. Então foi bem bacana mesmo. E acabamos tendo muito sucesso, né? Tipo, a gente acabou ganhando o primeiro circuitinho e tudo mais. Ganhei junto com o Aedes, junto do Trigão, do Woody. Então foi muito especial para mim e me viria tudo de novo. Estava um time meio apático e tudo mais. E o Glebe veio aquele jeito, né? Que a gente sempre acompanha ele no Academy. Gritando, chamando, igual o Titã faz. Eu acho que estava precisando daquilo, estava precisando daquele choque. Ele tem a personalidade forte. Ele joga o time para cima. Ele sabe a empolgação dele, o empenho dele. Faz uma baita diferença para o time. Acho que isso que fez a diferença para a gente ali no CBLOL, na reta final. Eu lembro que a gente chegava cedo no escritório. Os meninos estão acostumados ao escritório nosso, acho que é às 10 horas o horário. E os meninos acordavam 11, meio-dia, para almoçar e já ir treinar. E eu chegava às vezes lá, 9, 9 e meia. Ele já estava no PC, com o caderninho do lado, anotando tudo, vendo, escutando, jogando. Enfim, sempre. A pausa na carreira, muita gente não sabe. Muita gente não conhece. Foi uma parada muito pessoal, minha. Estava passando um período de dificuldade, tanto de me questionar mesmo na minha gameplay. Tipo, será que eu sou bom mesmo? Será que eu realmente... Será que ainda dá tempo de jogar, de se dedicar, de ser o melhor? Um pouco da minha saúde também, porque eu não estava me assistindo tão bem. Nessa época eu voltei para casa, passei um tempo de férias lá. E ele confessou para a gente que naquele split ele não estava bem, assim, também de saúde. Mas não quis falar para a gente durante o campeonato, para não preocupar a gente. E eu lembro que para esse ano, no começo do ano, ele nem queria mais voltar para a Red. Ele estava com a cabeça, provavelmente ele tinha propostas de outros times aí. E eu lembro que eu falei para ele, né? Ele queria sair, ele em JP, eu não me vejo mais aí na Red. Então eu falei, não, mas eu vejo, fica tranquilo. Você vai voltar, eu boto bem em você, eu tenho certeza que você vai vingar aqui. Foi um período que eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu não estou me assistindo bem, não estou me confortável, para a minha mãe também. Engraçado que meus pais, que eram os caras que não estavam apanhando minha carreira no começo, que estavam meio que ainda, cara, será que é isso que ele realmente quer? Porque é uma carreira diferente. Foi eles que chegaram para mim, se você não está assistindo bem, as portas estão sempre abertas. Pode ficar aqui o tempo que você quiser. Sou muito grato a eles por isso, por terem feito isso por mim, por terem, tipo, ter procurado ajuda também de psicólogo e tudo mais, que é uma carreira que realmente desgasta muito a sua mente. E à medida que foi passando, eu fui vendo que, cara, eu estava pensando para mim, será que eu não gosto mesmo? Ou será que eu só estou sendo covargem e não estou querendo dar a cara tapa e voltar para jogar? Eu falei para mim mesmo, mano, eu vou voltar e dessa vez vai ser para valer. Dessa vez, se eu dava 200% lá, eu vou dar 300%. E aí, quando chegou a oportunidade de ir para ele, a gente estava, todo mundo ali meio na dúvida. Será que ele vai transformar bem? Será que ele não vai? Será que ele vai sentir a pressão? E a primeira coisa que ele falou é de, meu, eu só queria uma oportunidade. E agora vocês estão me dando, meu, a gente vai comer o cu dos caras agora. E ele chegou lá, meu, o primeiro jogo contra o Flamengo, meu, arrebentou. Onde ele passa, ele contagia todo mundo. Tenho um puto orgulho de ter conseguido manter ele. Acho que o Greve é uma peça fundamental para o time, sim. Só tem a crescer daqui para frente. Lagre, porque olha o Greve, para cima do Yuri. Vem devolução rápida, agora o partido do tempo é da eliminação para cima do Jojo. Será que ele consegue garantir pelo menos esse abate? Vai saindo por enquanto, agora sim, ele acaba caindo. O Greve está obrigado a gastar o seu Flash. Vai se distanciando, porém, chegou o Aegis, chegou o Titã, todo mundo para cobrar. O Trigo vai ser eliminado, por enquanto fica no 1 contra 1, o suporte contra o atirador. E a equipe da Red ainda continua a linha de frente, porque tem mais força, tem mais dano. O Aegis já vai embora. É que ele inspira as mãos do Aegis. E aí, meu amigo, o Damage também vai dar sequência no monkeel do Greve. E o Croc ainda pode cair, vai sendo perseguido. O Aegis passa a parede com o teammate. E aí, meu amigo, não tem escapatória. É Triple Kill! Logo que eu entrei na Red, assim, né, no primeiro campeonato, O primeiro campeonato foi em 2018. Eu lembro que todo mundo odiava ele na Red, assim, os jogadores. E eu não entendi a porquê, também tinha acabado de chegar e tal, né. Até o dia que eu fui assistir, né, a gente jogar contra ele, e eu via lá o moleque pequenininho, folgado, e pulando, e gritando, e xingando, e tal. E eu pensei, né, eu falei, meu, esse é o cara que eu queria ter no meu time um dia, porque eu gosto disso, né. Hoje você vê ele, o Grevitar, até o Aedes um pouco, ali, gritando e tal. É o que eu acho que faz diferença, né. Minha chegada na Red foi muito tranquila, porque eu tinha acabado de sair da Kabum, de um split muito conturbado. Eu fui bem abraçado pela Red. Acho que eles acreditaram no meu potencial e no que eu traria pra eles como jogador, e também como pessoa, porque o time que estava no momento, tava precisando de muita ajuda, eles já tinham perdido duas vezes, se eu não me engano. E aí, eles confiaram em mim e também no Revolta, que era a única pessoa que eu conhecia da Red quando eu cheguei. Ele é um moleque super cabeça firme, ele, pô, tem tudo no lugar, ele sabe onde ele quer chegar, o plano que a gente traçou pra ele também é super claro. Eu não tenho nem o que falar dele, do profissional que ele se tornou. Ele teve uma evolução muito clara nos últimos anos. em meio àquele caos ali do time principal e a Academy, um contra o outro, aquela briga e tal. O Titã era o único que andava nos dois. Ele tava assim... Acabava os treinos do time principal e ele sempre ficava lá com a Academy. Qualquer brecha, ele tava lá com a Academy. A maior moçada tá lá junto com a Academy. Até que chegou uma hora que ele falou no meio do split, aquele terceiro split lá em 2020. Ele falou, meu, eu quero jogar no time da Academy. O Sob, quem, eu não sei se era o trigo que tava lá. E ele falou, não, coloca o trigo lá no meu lugar e eu jogo pra Academy. A gente tava tendo muita dificuldade com a Line principal e depois que a gente perdeu o Círculo Desafiante, a gente não teve férias. A gente ficou mais ou menos em tryout com as pessoas que eram da Academy, porque a gente treinava contra eles e eles acabavam ganhando da gente em alguns jogos e a gente via potencial neles. Mas que era muita birrinha entre os players de ego, eu acho, de não entender que eles já estavam melhor ou realmente já estavam chegando no nível que a gente tava. E a gente tinha uma Line certa, que toda vez a gente treinava e dava muito bom, que era essa Line hoje que é campeã do CBLOL. Depois dos problemas que estavam acontecendo na principal, por muito desgaste mental, eu cogitei ir pra Academy e falar pro trigo subir pra Line principal. Muita gente não reconhecia ele como o melhor ADC do Brasil e hoje não tem o que discutir. Ele é o melhor da posição, fácil. E lógico, ele passa, transmite confiança. Porque ele fala, se eu não tiver confiança no meu time de ir lá e falar que a gente vai ganhar, que a gente é melhor, porra, vou esperar os outros. A gente só é criticado. Cara, é o cara, é o que eu falei. Ele e o Grevittara, a forma deles de levar as coisas, eu acho muito legal pro trigo. Foi, se eu não me engano, foi na final. Eu acho que foi o ponto crucial que eu vi, que eu falei, caralho, que atleta que esse moleque virou. Ele virou pro Coelho quando eles estavam falando de Deft antes da final. Se eu não me engano, foi na final, eu tenho quase certeza que foi na final. E o Coelho falou, você tá confortável de jogar com um X? O Titã falou, eu tô confortável de jogar com qualquer coisa pra ajudar o time. Eu falei, caralho, temos. Eles me acolheram de uma forma que eu nunca tinha sido acolhido. Tenho palavras pra medir o quanto ele se tornou importante pra organização. É essa a armadilha que eles querem? Olha o Mikão, a luz acaba sendo apagada. Vai ter a chegada do Avenger lá no fundo, atordoamento pra cima dele. Passa aquele equalizador, o Givo vai tentando trabalhar. Já ali naquela Beyblade, taca pra cima o Sting. O time da Gede vai tentando fazer a sua chegada. O House vem no flanco. Primeira eliminação, na mão do Titã. Vai cair mais alguém no meio de todo mundo. Vai ser o House. Pimpolquil na mão do Titã. É Pinta. Será que vem? O Heavy vai acabar sendo abatido. É Quadra. Pra cima do Mikão. Pra buscar o Pinta. A chegada do Titã. A eliminação vai chegando. O dono vai passando. A Red caça. E tá lá. É Pinta. Quando eu recebi a proposta da Red, eu já sabia que ia manter a line. Eu já... Eu não conhecia os meninos. Não era amigo deles. Nem era do tipo. Eu só sabia como eles jogavam. Porque eu joguei contra eles no circuitão. A gente criava bastante contra. A gente jogou bastante contra. Então eu sabia que se eu viesse pro time, a gente ia conseguir ter um resultado bom. Ah, o Jojo, meu, foi assim... Eu acho que foi, igual a gente brincava, né? A peça do quebra-cabeça que faltava pro nosso time. Ele é o mais quieto de todos eles. Só que é o que eu vejo. Ele é o mais maduro de todos. Ele é o que mais abre mão das coisas pelo time. Ele é muito diferente do que foi no primeiro split que ele chegou. Esse segundo split ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente, na minha opinião. Ele teve um carisma muito grande com o time. Ele começou a se abrir mais com o time. A minha adaptação com o Titã foi... Acho que a gente conseguiu se entender rápido e fácil, muito bem. Porque eu sempre quis jogar de uma forma diferente no meu jogo na lane. E eu nunca consegui isso com os outros early carries que eu tive na minha carreira. E com o Titã parece que só bateu muito rápido. As ideias bateram, tudo, sei lá, só se encaixou. Então eles só deram certo muito rápido porque a gente se entendia na forma como a gente queria jogar. E eles se uniram. Ele, tanto o Jojo quanto o time, se uniram bastante. E tiveram essa conexão que eles tiveram. Tanto que todas as brincadeiras que a gente teve, o Jojo tava sempre envolvido. Mas eu acho que essa coisa dele ser mais quieto e tal, às vezes é meio que uma blindagem dele. Por exemplo, quando a gente foi campeão, ele ficou feliz pra caramba. Sabe, comemorou pra caramba, se abriu e abraçava todo mundo e falava. E eu não consigo enxergar hoje o nosso time sem o Jojo. Entrou o FNB, jogou na parede, mas é assim, eliminação, relógio em cima do Osa. Red tá mais forte, conseguindo a eliminação. Já conseguiu o primeiro, já conseguiu o segundo. E não vai parar, meus amigos. Olha a Handgames pra triunfar, pra continuar. Cai um, cai dois, cai três, cai quatro, cai cinco e dá! É isso! E tá caro, né? Tá caro! Ou, eu jogo videogame, eu não sou... vizinho, Nico. Tchau.